Boa tarde gente, 28 de fevereiro, finalzinho do mês, meu mês predileto, mês da alegria, mês do carnaval Além de meus pais, mais 3 filhos queridos de minha família nasceram em fevereiro Não dá pra deixar de amar um mês assim Esperando que você também curta em fevereiro, fiz este vídeo pra gente curtir junto Agora beijo no coração, muita alegria, muita felicidade e até a próxima Com muita alegria na vida, sempre, sempre e sempre Enquanto meu bem tá caindo-me poracha por Me lembro da facoa É com esse que eu vou É como é que eu vou É como é que eu vou Samba até cair Só que eu vou É como é que eu vou Samba até cair Beija-me Deixa seu rosto Coladinho ao meu Beija-me Vou com a cidade Beijo teu Beija-me com todo teu calor Senão eu morro de ciúme Adeus fevereiro de 2019 Adeus fevereiro de 2019